Eu vou te agradecer, mas eu não vou ser ofendida e ficar calada. A Cristina nunca esteve grávida. Eu não fico mais um tempo nesta casa. Venho. Minha velha foi muito ofendida. Com licença. Minha velha foi muito ofendida. Minha velha foi muito ofendida. E se me dá um pedaço com o péssukíche.